As análises clínicas, ela é a área de maior tradição da biomedicina. A princípio, essa profissão surgiu por causa da necessidade de criação de alguns profissionais de docência na área da saúde. Aí surgiu o profissional biomédico, logo depois ele começou a atuar na área de análises clínicas. Então essa área é de grande empregabilidade no mercado nacional. Existem profissionais biomédicos atuando nos maiores laboratórios de análises clínicas do Brasil, inclusive do Espírito Santo. Todos os grandes laboratórios de análises clínicas do Espírito Santo, há um biomédico atuando, há um biomédico realizando exames, há um biomédico fazendo o seu exame de glicose, o seu exame de triglicerídeo, colesterol, hormônios. A atuação do biomédico no campo de análises clínicas, ela está em franca expansão por um motivo simples. O mercado exige uma atualização constante e permanente. Novos métodos estão surgindo, novas metodologias diagnósticas estão surgindo, novos equipamentos estão surgindo e os planos de saúde também estão exigindo uma qualificação cada vez maior desses biomédicos e desses profissionais que atuam na área de análises clínicas. Isso faz com que esse mercado cresça cada vez mais e a necessidade de qualificação vem em consequência. Durante a graduação, o aluno vai ter a oportunidade de conhecer os fundamentos dos principais exames laboratoriais, entender perfeitamente como o corpo funciona e qual é a necessidade e qual é a interpretação que deve se dar no resultado de cada exame laboratorial. O aluno precisa sair daqui sabendo exatamente o que está acontecendo, o qual é a interpretação de um resultado laboratorial e qual é a relação desse resultado laboratorial com a funcionalidade do corpo humano. Para que o aluno tenha a possibilidade de exercer e de executar esses exames, ele pode ser vinculado ao núcleo integrado de atendimento ao cidadão, onde funciona o laboratório escola da Faculdade de Ciências Biomédicas. Lá ele vai poder atender a população, realizar exames laboratoriais, exercendo assim não só essa questão técnica, mas também a questão social de atendimento à população e de atendimento ao cidadão que venha a procurar o núcleo integrado de atendimento ao cidadão da Faculdade Pio XII. São vários os projetos que os alunos podem realizar em análises clínicas. Então, por exemplo, os alunos podem realizar projetos na população de asilos, de creches, de escolas públicas, coletando amostras nesses locais, trazendo para o laboratório com a supervisão de um profissional e realizando assim esses testes. Também são realizados alguns projetos relacionados à terceira idade. Então, nós temos projetos em relação ao combate de diabetes, ao câncer de próstata, entre outros. No laboratório escola também são realizados diversos exames para a comunidade em geral. Além do MAS, nós temos no laboratório toda uma estrutura para que o biomédico possa realizar testes laboratoriais relacionados a projetos de TCC. Análises clínicas é um ramo de conhecimento que envolve desde a coleta da amostra até o diagnóstico, falando sobre a situação clínica, então, do paciente. Então, o biomédico pode realizar desde a coleta de amostras biológicas até o processamento dessas amostras, ou seja, a realização desses testes laboratoriais. Ele pode assumir uma responsabilidade técnica no laboratório, firmar possíveis laudos e pareceres técnicos, assumindo, assim, chefias técnicas também. Isso contribui para o quê? Para a descoberta, para o desenvolvimento daquela situação clínica do paciente, contribuindo para o diagnóstico, para o tratamento, diversas patologias que assolam a população. Dentre as diversas áreas que o biomédico pode atuar, eu escolhi atuar na área de análises clínicas. Na faculdade, eu havia feito estágios supervisionados, onde vi que a área de análises clínicas era uma área de suma importância na colaboração do diagnóstico e tratamento do paciente. Hoje, trabalho em um laboratório participando da liberação de laudos, uma etapa de grande importância na averiguação da compatibilidade dos exames com a condição clínica do paciente. E também faço acompanhamento das atividades do setor técnico. O biomédico tem papel fundamental na qualidade dentro do laboratório. Precisamos atender as normas vigentes para garantir a confiabilidade e a segurança dos resultados que emitimos. A análises clínicas é uma área de peso muito grande, e eu estou muito satisfeita, pois sei que meu trabalho pode contribuir para a vida de muitas pessoas. Atuar em um laboratório de análises clínicas requer muita responsabilidade, pois você estará lidando com o futuro de pessoas, algo que deve ser levado muito a sério. Felizmente, aqui no estágio da faculdade, eu tenho aprendido a ter uma ótima noção de biossegurança. Aqui eu também aprendo a realizar os exames considerados essenciais para um biomédico, uma experiência prática que tem me dado, além de muito conhecimento, muita segurança na hora que eu for entrar no mercado de trabalho.